Fazer aquele gol, a gente viu que você deu uma paulada com o pé direito, parabéns pelo gol também. Obrigado, ali foi o momento ali da movimentação, o Dani viu, deu um grande passe, eu finalizei e contei com a sorte também que desviou no zagueiro e acabou tirando o goleiro, então estou super feliz, mais feliz ainda pela vitória. Deu pra ver que o problema no pé, graças a Deus né Rafa, foi resolvido né, você que lutou aí quase um mês, mas agora está a ponto de bala e ajudando o Cruzeiro. Era uma formação chata embaixo do pé ali e agora já estou recuperado, agora é ter sequência para poder voltar a jogar dentro. Rafa, e era no momento do jogo que o Novo Horizontino pressionava, teve três chances seguidas ali e de repente você aparece um chute sem ângulo inclusive e marca o gol da vitória. Fui super feliz, super feliz de ter marcado o gol, contei com a sorte como falei ali, o zagueiro do pé que desviou a bola e matou o goleiro e o mais importante como eu disse, o mais importante é a vitória do grupo e está todo mundo de parabéns. Ô Rafa, mas também teve esse passo que você falou do Daniel, ele ainda chama o jogador do Novo Horizontino para dar uma dançada né, e te viu lá aberto, livre. Foi, quando eu entrei no jogo eu falei para ele, olha, olha que eu vou fazer a movimentação, ele foi feliz no giro e no passo e eu na finalização. Ô Rafa, muito se fala né, o Cruzeiro campeão do turno né, que foi campeão do turno, mas vocês não entram nessa né, o negócio é o jogo a jogo, partida após partida para fazer logo essa pontuação para subir, vocês não entram muito nesse oba-oba? Não, isso aí não, com certeza o mais importante, o que vai valer de verdade é o final do campeonato, então a gente tem que continuar a sequência de vitórias, cabeça boa, porque o objetivo está, estamos no caminho certo né, do nosso objetivo e agora é continuar nesse segundo turno para fazer um bom trabalho também. E de pedreira agora né, contra o CSA? Parece um jogo super difícil fora de casa, a gente tem que já focar neles já, estudar o ponto forte deles, para a gente poder fazer uma vitória boa. Obrigado viu, esse o Rafa Silva falando com o CSA.